Bom pessoal, André Marques, canal e podcast Quer Que Eu Resenhe. Hoje eu vou falar sobre... Na verdade, hoje esse vídeo é sobre o quadro, né? Guarda essa canção. E eu vou falar sobre uma canção lindíssima, belíssima, maravilhosa, espetacular, da islandesa Björk. Mas é uma coisa interessante porque essa canção ganhou muitos anos depois de gravada pela Björk, de composta gravada pela Björk, ela ganhou uma versão também tão espetacular, que eu não consigo dizer qual é melhor pra mim. As duas pra mim estão no mesmo nível, tem hora que eu acho uma melhor, outra hora, acho outra melhor. Assim, são versões espetaculares. E essa versão inusitada, né, por vir de onde a gente menos esperasse, é da Alice Caymmi, né? Mais uma arrebenta da família Caymmi. Ela lançou o seu álbum de estreia em 2012 e fez uma versão que fecha o disco espetacular dessa canção. Mas antes vamos falar um pouco da canção, né? A canção chama-se Unravel, que significa desfiar, né? Ela foi composta pela Björk, né? Junto com um produtor dela, né, e islandês chamado Guy Sigsworth. E essa canção saiu no álbum Homogenic, ou Homogenic, né? Que é de 97, é um disco meio trip-hop, né? Trip-hop da Björk, assim. Que é uma capa espetacular, ela é meio que um estilo de geisha robótica, futurista. Adoro esse disco, talvez meu preferido dela, né? É a Björk, que é islandesa. Ela, com 12 anos, lá na Irlanda, em 77, gravou um disco. Que vale pela curiosidade, se tem uma versão em islandês pra Full on the Hill, salvo engano, né? Em versão de Beatles. E depois, nos anos 80, ela fez parte do Sugar Cubes, né? Uma grande banda do pós-punk, assim, mas bem diferente, uma banda islândesa bem diferente. Depois, em 1990, ela gravou um disco de jazz, chamado Gleem Glow, uma banda de jazz. É meio espetacular esse disco, um discasso. Só que, quando ela foi, em 93, ela lançou um disco chamado Debut, ou seja, estreia, né? E aí, é quando ela considera o início da carreira solo dela, vamos dizer assim. E aí, o Homogenic, né? Que é esse disco que tem essa canção, vamos analisar hoje. É o disco de 97, ou seja, seria o segundo, segundo a discografia, que ela diz que é a oficial solo dela, né? A Bjork é uma das maiores artistas do mundo, sem sombra de dúvidas, mais inovadoras, que mais flertam com coisas diferentes, como ela flerta com vanguardices, vamos dizer, musicais, sonoras, mas também teatrais, cinematográficas, tem coisas com videomakers, com diretores de cinema, com pintores, com... Ela é uma artista multimídia, com letras maiúsculas, vamos dizer assim, e tem uma voz muito especial, né? É uma das vozes mais especiais, por inusitada, por timbre muito diferente, pela maneira de cantar, a voz dela vem divulgar muito diferente. E é interessante, não é à toa, provavelmente, que ela é alucinada com o Milton Nascimento, né? Ela, inclusive, tem uma versão que circula na internet de travessia. Vejam, o Milton também tem uma voz tão diferente, tão idiosincrática, que ela vem de lugar inexplicável, né? E a da Bjork também é uma voz que vem de um lugar difícil de a gente definir, né? E expressar com palavras. É muito emocionante a voz dela, porque ela canta é especial e ela, além disso, tem esse caráter, essa característica de ter uma mentalidade muito aguçada, né? Vamos dizer assim, pra pesquisa musical, sonora, enfim, isso também a enriquece enquanto artista, a meu ver. Essa canção, né? Ela que meio que mostra, de uma maneira bem sintomática, um dos estilos principais da Bjork de cantar, né? De compor, que é um canto meio falado. Ela canta e fala ao mesmo tempo, né? De acordo, aí eu vou pegar umas aspas aqui, né? De acordo com um especialista em folclore islandês, né? Neil Sigurdsson. É comparável esse estilo da Bjork e a dos corais islandeses antigos, né? Essa música, ela tem uma melodia lenta, né? E há usos de saxofone, um órgão meio que de igreja, assim, umas batidas eletrônicas, assim, bem ao fundo, assim. Uma letra espetacular, assim, né? O tema descreve dois amantes, né? Distantes, né? E um deles, que é o eulírico da canção, talvez o pior, percebe que o amor entre eles está se desfazendo, né? Se esvaindo, se desfiando, né? E por causa de fatores que fogem ao controle de ambos, né? E aí esse eulírico, né? Esse amante busca se reunir com o outro, né? Com o outro amante, pra tentar reconstruir o amor perdido. É um tema fora de sério, assim, pra uma canção pop, né? E quando eu li a letra, nossa, letra espetacular. Vou deixar pra eu falar da letra no final, porque tem uma observação em relação à versão da Alice Caim. Essa canção, em uma entrevista em 2006, né? Pra revista Espinho, Tommy Ork, vocalista e principal compositor do Radiohead, disse que Unravel é a sua música favorita, né? Aí tem umas aspas dele. Diz assim, estou tentando fazer o Radiohead fazer um cover dessa canção, porque acho que é a canção mais bonita que já ouviu. E aí, em 2007, em novembro, o Radiohead fez um cover da canção, né? Inclusive dá pra achar no YouTube. Embora eu ame Radiohead, acho uma banda espetacular, eu acho que a cover deles não chega aos pés da versão da Bjork nem da Alice Caim. E aí, outra coisa interessante sobre essa canção, os Flaming Lips, né? Outra banda muito boa, assim, e o Midlay, que é outra banda, uma banda de neofolk, vamos dizer assim, dos anos 2000, eles adicionaram essa canção do Bjork numa compilação chamada Late Night Tales, que é uma compilação em que cada artista convidado escolhe algumas canções, né? Pra formar um CD, que são as canções referência daquele artista. E tanto o Flaming Lips quanto o Midlay colocaram essa canção nos seus respectivos CDs dessa série, né? Late Night Tales, ou seja, porque são músicas que afetaram, influenciaram essas bandas, né? Então é interessante. Pois bem, então em 97 a Bjork grava essa versão maravilhosa, nossa, com uma levada muito, muito espetacular, de lenta, mas de bonita, enfim. E aí em 2012, então em 97, 2015 anos depois, a Alice Caymmi estreando, né? Na sua carreira discográfica, cantora brasileira, ela faz uma versão, né? No seu álbum de estreia, o álbum intitulado, né? Alice Caymmi, né? Ou seja, auto-intitulado. Tem uma capa que eu adoro, assim, e ela é meio que o cabelo molhado, assim, com a maquiagem toda borrada, assim, eu amo essa capa. E uma curiosidade muito interessante, é que logo que saiu essa versão, esse disco da Alice Caymmi, né? Eu sempre li muita resenha na internet, enfim. E aí eu li muitas resenhas positivas desse disco, eu consegui na época, não existia, ou se existia, eu não usava esses sites de streaming, né? Esses Spotify da vida, mas aí eu baixei o disco, o MP3, e eu vi, quando eu ouvi essa canção, eu pirei, assim, eu gostei muito do disco, mas sim, essa versão é espetacular. E aí fui procurar no YouTube, não tinha na época. Como eu tinha uma conta no YouTube, mas praticamente não usava, mas já tinha, aí eu tinha colocado alguns vídeos lá já, alguns vídeos que eu gostei, umas músicas que não achava facilmente, vamos dizer assim, aí eu fui, coloquei, coloquei a capa do disco e coloquei essa canção no YouTube, como se fosse um vídeo. Passou um tempo, assim, não me lembro direito se foi alguns meses depois, uma amiga minha de faculdade, da época de faculdade, me mandou uma mensagem, falou assim, André, a Bjork postou no site dela, oficial, o vídeo, né, do seu canal, um dia, esse não é canal, enfim, mas o vídeo que você colocou da Alice Caim. E aí, depois eu fui procurar saber, esse vídeo, inclusive, tá lá ainda, meu canal inicial, André Mar XXX, eu vou colocar aí na descrição, esse vídeo, a gente tem quase 50 mil visualizações, embora ele seja, né, direitos autorais, não permite, parece tocar alguns países, uma coisa assim, mas ele tá lá, e depois pesquisando, né, a Bjork, quando ela compartilhou no site dela, essa versão, né, ela escreveu assim no site, não há maneira de fazer melhor do que isso. A Alice Caim, falando sobre isso, ela disse que chorou, quando ela ficou sabendo, né, que a Bjork, além de ter postado, ou seja, viu, né, a versão que ela fez, disse que não tem como fazer melhor. Olha que eu tendo, eu não sei se eu tendo a concordar com o Tom York, né, que fala que a Unrave é a maior música pra ir, ou se eu concordo com a Bjork, que a versão da Alice Caim é ainda melhor, né, assim, é espetacular, ela tem um vozeirão, assim, mas é um arranjo também sublime. A versão dela tem, são três pessoas só, né, é o Flávio Mendes, que é o que toca com ela, que inclusive, na verdade, são ela e ele. Ele toca piano, ela na voz, e ele faz umas programações eletrônicas num aplicativo que se chama Animul, parece que é um aplicativo pra iPad. Uma diferença, né, entre as gravações das duas em relação à letra, né. Eu vou ler a letra original, né, da Bjork, traduzida, tradução livre, é Unrave, Desfiar. Enquanto você está longe, meu coração se desfaz, lentamente se desfia num novelo de lã. O diabo o pega com um sorriso malicioso, nosso amor num novelo de lã. Ele nunca o devolverá, então, quando você voltar, teremos que fazer um novo amor. Ele, o diabo, né, nunca o devolverá. Então, quando você voltar, teremos que fazer um novo amor. Acho linda demais essa letra, assim, João. Casa à perfeição com a canção. Com a música, né, se tornando-se a canção. É, mas a versão da Alice Caymmi é uma canção, não sei se é por isso também que talvez eu goste mais, mas enfim, ela é mais desesperançada, né, porque ela, esses versos que se repetem ao final, né, então, quando você voltar, teremos que fazer um novo amor, não estão na versão da Alice Caymmi. É uma versão desencantada, vamos dizer assim, né, então, ou seja, ela canta, Enquanto você está longe, meu coração se desfaz, lentamente se desfia num novelo de lã. O diabo o pega com um sorriso malicioso. Nosso amor num novelo de lã. Ele nunca o devolverá. Então, ela canta isso. Não tem a esperança, né, da canção da Bioca em que ela fala. Então, na verdade, talvez só uma esperança, mas é uma hipótese, uma possibilidade de reatar. Quando ela fala, então, quando você voltar, teremos que fazer um novo amor. A Bioca deixa na condicional, né. A Alice Caymmi, ao fazer essa versão, ela não apõe na condicional. É um amor que foi pego, né, pelo diabo e o qual nunca o devolverá. Acho impressionante. São duas canções sublimas, versões maravilhosas. E, nossa, quem não conhece, tem que ouvir as duas urgentemente, ok? Então é isso, gente. Obrigado pela audiência aí. Sigam a gente aqui no YouTube, ouçam a gente nos podcasts aí da vida, né. E até a próxima. Obrigado. Tchau. 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 Tchau.